Você sabia que você pode selecionar manualmente as velocidades do seu Ford, mesmo que ele tenha transmissão automática? Funciona assim, você move a alavanca de câmbio até o S ou modo Sport. Se o seu Ford possibilita selecionar as velocidades na direção, você poderá aumentar as marchas com o comando direito e diminuí-las com o esquerdo. Se pelo contrário, os controles estão sobre a alavanca, você poderá aumentar a marcha ao pressionar o botão superior mais e diminuir ao pressionar o botão inferior menos. Ainda assim, saiba que mesmo selecionando as marchas manualmente, o sistema pode mudar a marcha de forma automática caso o motor necessite. Por último, lembre-se que para voltar ao modo automático, você tem que colocar a alavanca em modo Drive. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer.